Super Mario Unimaker E aí pessoal, o SuperTibboard aqui trazendo mais um vídeo E hoje nós estamos de volta em Super Mario Unimaker Vamos começar aqui, Cavernas dos Sonhos, já bem insano aqui, ó Nossa senhora, que sonho, mano Eu sempre quis ter uma caverna assim Vira... Oh, louco Ao vivo, nossa senhora Ai, esses bandiotários O que é aquilo ali, mano? Deve ser lá um... Uma escultura... Uma escultura moderna ali, com os canos Tá, beleza? Caverna dos Sonhos Caverna dos Sonhos, Caverna dos Sonhos Caverna dos Sonhos Automático Au, au, né? Au, é au Vamos ver aqui o que nós temos Vi... Nossa senhora É, sabia que ia dar ruim nessa fase Vou tentar dar uma ajeitada aqui na fase, vamos ver Tá, vocês sabem como é que vai terminar, né? Tudo bem Não tem problema Automático Cadê o automático? Aqui, automático Da hora a fase até O cara fez uma fazinha legal É, vamos vir aqui... Vamos fazer uma do Josevini Que ele... Esse cara é enxano, meu Alguns puzzles Opa, opa... Ah, eu sei qual que é esse Fuck Vou tentar Se eu não conseguir, eu vou pra outra fase Só avisando Já lembrei o que faz que é essa Ah, eu tinha que esperar Vamos pular pra outra fase aqui Enquanto a gente pode, né? Enquanto eu não tô puto A gente conseguiu gravar bastante fase, né? Aventura gelada, vai Essa morte aqui foi... Eu tava coçando meu olho Desculpa Vou jogar você pra lá Opa Nossa senhora Aventura gelada Tem um fogo de todo tamanho ali Tacando fogo no bagulho Vamos pular pra cá Calma e vagamente, né? Nossa, o bichinho ali tá putaço Opa Opa Toma cuidado ali, né? Fuck Droga Droga, o cara me obriga a tomar dano Opa Gelinho Opa Opa Não Porra, velho Eu tinha todos os jeitos pra cair Eu caí bem do jeito errado Eu nem lembro o nome da aventura gelada Lembrei Beleza? Tá aqui Outro Oh É que bom que é só segurar o botão Não precisa apertar na hora certa É só segurar o botão que ele pula alto Nossa, congelei, tadinha da plantinha Ah Isso não ajuda muito, né? Tu dá o power up pra gente E ferrar a gente, né? Gostava Adeus A porra do bicho bugado, como sempre, né? Opa Opa Yes Consegui Ah, um mini casquinho aqui A gente só pega aí Xablau, meu querido Senhorita abelha agora Ah Na moral Cansei dessa fase, velho Puta que pariu Vou deixar ela ali Porque eu não terminei ela ainda Aventuras no Egito com Mário Não Vamos fazer isso aqui Bill Summer Eu já fiz essa fase uma vez já, não? Ah, troca Sim, eu já fiz essa fase É, tinha isso Acho que foi por isso que eu desisti da fase Igual eu vou fazer agora de novo Aqui Vamos fazer essa 1, 2, 3, 4 Que parece ser legal 1, 2, 3, 4 Vamos ver isso Pra onde que isso vai Mano do céu, na moral Droga Eu tenho que ficar abaixado Mano, que bosta Vem aqui, culpa Vai, vai lá Faz um Tá, não Matou ninguém aqui Nessa bosta Cadê o outro, culpa Não, mano Não, velho Olha isso, mano Vou fazer mais uma vez a fase Se eu não conseguir Eu passo Que pelo Muito Bowser, velho Olha isso Meu Deus Voltou ainda o negócio Chega Vamos ver umas fases lá pra baixo Meu parkour David Black Vamos lá Ah, tem o Yoshi E tem alguns powerlups aqui Ah, tem que apartar esse aqui Primeiro Ah, mas eu queria o powerlup de Hakun, mano Eu consegui falhar na fase mais fácil Isso mostra que o problema é comigo Não com a porra do jogo Caralho, quase que eu morri ali Meu Deus Meu Deus, velho Eu sou muito ruim, mano Na moral, velho Eu tenho que jogar mais nesse Mario, velho Eu tô muito ruim nessa bosta Meu Deus, velho É que eu ia morrer Eu fiquei desesperado ali Ah, mano Eu pulei errado, velho Yes Valeu, falou, guys Vai se ferrar Nem lembro como é que era o nome da fase Fiquei tão puto que eu não lembro o nome da fase, mano Era de quem? Era do David Gostei da fase É chatinha, mas Mas dá pra fazer de boa Montanhas esqueléticas O grande desafio Confronto final Confronto final Vamos ver como é que é Morri Ai, meu Deus Só alguém me ajudou Não dá Simplesmente não dá É, mas na verdade Eu não tenho muita paciência pra isso mesmo Mas vamos tentar esperar aqui Pronto Agora aqui eu Me ferro, né Eles me dão um demônio de um power up Mas não deixou eu usar o power up Se bem que eu não devia ter matado Oh, fuck Yes Ai, que fase linda, cara Que fase gostosa Adorei essa fase, na moral O confronto final, né Vamos aproveitar e fazer esse O grande desafio Será que eu já fiz Ai, meu Deus Odeio essa planta do inferno Que sai quando eu vou chegar perto Tá, beleza Tranquilo, tranquilo, tranquilo Os bichinhozinhos ali Ai, matar esses bumbazito aqui Opa Pois é, nunca esqueçam de colocar moedas Nas suas fases, queridos Ai, aquilo ali quase me matou Ai, que susto, mano Achei que o cara ia me prender Que eu ia ficar bem puto Uou Calma, calma Caramba Eu dei sorte ali, na moral Dei muita sorte agora Nem lembro o nome Ah, tá, o grande desafio Só peço que vocês não fiquem putos Que eu pulo algumas fases Porque eu realmente não tô Na Eu não tô, tipo De boas pra poder fazer essas fases agora Por isso que a gente vai fazer A última fase Uma fase tranquila Tipo Teste de itens Um dia normal na floresta Parece ser uma fase boa Claro, um dia normal na floresta Todo dia quando eu vou na floresta Eu encontro um dinossauro E um cogumelo pra mim comer Porque o dia normal na floresta Inclui sacrifício de Yoshi, hein E morrer pra plantas carnívoras Ah, ele Ele me dá outro Ele sabe que Nossa, o cara já O cara já me entende Já O cara sabe que eu vou morrer E já me dá outro cogumelo Outro cogumelo E outro Yoshi Alahu akbar Ok Seria legal se eu subisse em cima do Yoshi Quando descesse daquilo ali Bem galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Desculpem por eu pular algumas fases É porque eu realmente Não tô muito De boas Pra fazer essas fases mais difíceis Eu tenho que ter um tempinho ali Pra mim poder me acostumar Com o Mario Unimaker Depois desse vídeo Vai ter mais um ainda de Unimaker Então Eu espero que tenham gostado desse vídeo Lembrando que Se você quiser Mandar suas fases pra mim Você entra no Discord do canal Que vai tá aqui na descrição Você vai na sala de chat Chamada Hashtag Fases Unimaker E você coloca Sua fase de Unimaker lá Me siga nas redes sociais Se inscreva no canal Dê like nesse vídeo E valeu Até o próximo vídeo